Vamos lá e olha, tô de volta agora com participação especial no programa. É com muita alegria que recebemos as acadêmicas de farmácia Marcela e Samara e acadêmicas de biomedicina Ávila e Luana. Sejam bem-vindas, bom dia! Bom dia, obrigada! Vou começar por você que tá perto de mim, bota o microfone mais pertinho da boca pra todo mundo te ouvir, Marcela. Você está em qual período de farmácia? Tô no décimo período de farmácia. Você já é farmacêutica, menina. Praticamente. Olha, farmácia tem muitas áreas de atuação, correto? Sim, com certeza. Você já definiu o que você vai fazer depois de formada? Ainda não, porque assim, a farmácia, como você mesmo falou, é uma área muito ampla, mas então é entre estética e a questão da farmácia clínica, que eu acho muito interessante também. Farmácia clínica é aquela dos hospitais que fica? É isso ou não? Aonde? Farmácia clínica é onde farmácia de coelho tem a oportunidade de poder abrir o seu próprio consultório e fazer as consultas particulares, assim também como médico. Porém, a gente faz a questão do acompanhamento farmacoterapêutico para o paciente. Ver aquelas histórias de medicamento, às vezes, da reação, que o médico receita, está tudo certo. Mas, às vezes, acontece, aliás, acontece com frequência, de dar um problema. O farmacêutico pode ajudar nessa orientação? Sim, com certeza. Especialmente a farmácia clínica é uma dessas áreas, né? Em que pode fazer o acompanhamento do paciente, ajudando ele até mesmo a ver se pode haver alguma reação adversa, precavendo para que não haja. Porque, quando acontece, normalmente a reação, às vezes, ela pode levar até a óbito, né? Então, você vendo a interação antes, você pode fazer com que aquele paciente tenha uma maior segurança. Tá vendo como é que o ITEPAC forma? Olha, nem formou, já está assim, ó. Falando igual doutora, tá vendo? Deixa eu falar agora aqui com a... Deixa eu ver aqui... A Samara. Seja bem-vinda, Samara. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Está em qual período, Samara? Estou no décimo. Décimo também? Só trouxeram o farmacêutico que já é formado para mim. Sim, já. Agora, no final do ano, já pega o canudo? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Quantos anos de faculdade para chegar no décimo período? Cinco anos. Cinco anos? Cinco anos. Então, é uma formação completa, né? Completa, muito completa. A gente aprende do básico e agora no décimo período a gente entra numa parte de estágio. No nono a gente teve um estágio bem longo e agora no décimo a gente finaliza com o estágio de análises clínicas. Vocês estão na prática mesmo, em campo, né? Na prática. Todos os dias na prática. A teoria a gente aprende no início do curso e no final, prática todos os dias. Já sabe onde você vai atuar? Olha, a área de farmacêutico hospitalar me chama bastante atenção. E diz o que um farmacêutico hospitalar faz, meu Deus do céu? Ele vai ajudar no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes. Por exemplo, assim como você falou, o paciente está lá internado, fazendo uso de várias medicações e além de atuar na farmácia, na distribuição dos medicamentos, ele pode acompanhar aquele paciente para ver se os medicamentos que ele está usando vai ocorrer alguma interação, se a prescrição foi correta, porque assim como todo mundo erra, o médico também pode errar e a gente está ali para auxiliar. Mas a quantidade de pacientes que tem em Araguaína, o regional, quantos estão lá, no maternidade, quantos estão lá no São Lucas, quantos estão lá. Então assim, se não tiver muita gente ali controlando, é natural que erro. Onde tem ser humano, tem erro. Então vocês ajudam nessa proteção. Isso. Maravilha. Você está juntando uma equipe multidisciplinar, né? Biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros, todo mundo está ali para ajudar. Bom, falando em biomédicos, estão aqui do meu lado, a Ávila, vou falar com a Ávila primeiro, bom dia, Ávila. Me conta, você tem qual período? Segundo período. No segundo, está no comecinho? No comecinho de tudo. E como é que está sendo esse início de vida, minha querida? Ótima experiência, desde as aulas práticas, teoria, vivência em laboratório. Sim. Já no começo? Como assim? Desde o primeiro período a gente já tem aula prática. É mesmo? Já bota a mão na massa? Microbiologia, laboratório clínico, tudo. E maravilha. E você já viu as possibilidades de trabalho que uma biomédica tem? Sim. São muitas, hein? Nós temos mais de 31 áreas para atuação. E você já escolheu a sua nesse começo ou ainda não? Ainda não, porque eu quero vivenciar todas para ter a escolha certinha. É, quer vivenciar tudo na faculdade. E estética, o que você acha da estética? Apaixonada. Eu perguntei porque eu já percebi que ela tem uma pontinha para a estética aqui. Agora eu vou conversar com ela, com a Luana. Luana, tudo bem? Tudo, bom dia. Obrigada. Está em qual período? Estou no segundo período também. Segundo período também? Isso. Me conta, como é que está a tua vida, menina, lá? A minha vida está sendo maravilhosa na faculdade. Eu não esperava cursar no UNITEPAC, mas decidi entrar no UNITEPAC e está sendo maravilhosa. Todos os professores acolhem super bem a gente. Maravilhoso lá. Que bom. Já escolheu, diante de mais de 31 possibilidades de trabalho específicos? Já escolheu alguma que você quer ou ainda está vendo, analisando, pensando? Assim, na estética eu sei que eu quero. Vou trabalhar junto com a minha mãe, na estética, sim. A minha mãe é terapeuta capilar. Terapeuta capilar. Por isso o seu cabelo é bonito assim, né? Obrigada. Como é o nome da sua mãe? Ariana. Ariana. E o lugar que ela trabalha? Em casa? Ela tem um espaço de caixas naturais. Foi o primeiro espaço aqui em Araguaína. Olha, os caixos dela aqui. Está vendo? Está vendo como é que é? E aí me conta mais sua mãe. Aí, assim, ela é terapeuta capilar, então a gente está buscando esse sonho nós duas, para mim, para a área da estética, para trabalhar junto com ela. Você tem um nome que fala, terapeuta capilar, nome da profissão? É. Terapeuta capilar, não é isso? É, terapeuta capilar. Esse é o nome técnico, né? Isso. Que bom. Olha, desejamos sucesso para vocês aí, em qualquer área que vocês forem. Gente, nós convidamos elas aqui, porque são acadêmicas, tanto do segundo período que está no início, até o décimo, que já está colocando o pé fora da faculdade. Vocês viram o nível do diálogo. Vocês querem que seus filhos, ou você mesmo, melhorar essa sua desenvoltura profissional. Escolha um curso do NITEPAC. Aqui tem dois, aqui, da área da saúde, farmácia e biomedicina. Escolha e venha. Põe na tela aí, Rodrigo, como é que faz? Olha lá. Cadê, cadê, cadê? Olha só. Está lá. 9-9234-9145. Você vai estar nesse meio aí. Parabéns, meninas. Um beijo para vocês. Roda o VT do NITEPAC aí, Rodrigão. Do primeiro período, a primeira conquista, do primeiro trabalho apresentado, ao primeiro dia no trabalho, da estrutura de ponta, ao time de professores, dos amigos de turma, às conexões do mercado. Do começo ao fim, a UNITEPAC é a melhor escolha para uma experiência completa de graduação. Inscreva-se para o vestibular UNITEPAC 2023.